Bom, finalmente, depois de tanto tempo passando minhas férias nessa região longe de tudo de Los Santos Eu estou voltando pro meu lar doce lar Fiquei aqui 4 meses sem acesso à informação nem nada Vamos ver como é que tá a nossa casinha, né? Tá na hora da gente acabar com essas férias Já deu de ficar aqui em Northington Pessoal, eu tive que ficar aqui um tempão dando voltas Eu tô chegando aqui em Los Santos, mas a visibilidade tá em zero Então eu tive que ficar dando volta aqui Eu não tô conseguindo encontrar aeroporto E eu tô ficando sem gasolina, moleque Ou eu pouso no aeroporto agora Ou isso aqui vai dar muito ruim Guys, mayday, 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 mayday Preciso de suporte, mano Tô ficando... Eu tô sem gasolina já Já tô sem gasolina Aí, torre central Aqui é o Scorpio do NLS 1189 A gente precisa de um pouso urgente, que é sério Precisamos pousar urgente Positivo, Copom? Ai, que péssimo, moleque Não tem ninguém na torre de comando O que aconteceu com o pessoal? Será? Eu acho que eu vou ter que pousar na água mesmo, mano Isso aqui é contra as 10, mas... Ufa, esse avião aqui aguenta pousar na água Central, torre de comando Necessito aqui de um avião de suporte positivo Tamo sem gasolina e tô preso na água Que é sério? O que que tá acontecendo na torre? Já, meus queridos, tudo certo? Aqui é o Scorpio Bem-vindos para mais um vídeo E hoje é o seguinte, guys Mais um vídeo aqui no GTA 5 Mais um videozinho diferenciado Vocês viram pela torre de comando Que aparentemente Todo mundo Nessa cidade Virou Algo estranho Possivelmente Zumbis Eu não sei o que aconteceu ao certo E tal Só sei que eu tô sem gasolina Aqui no nosso aviãozinho Mas eu já avistei um barco lá longe E nós iremos atrás dele Só vou antes Colocar aqui uma roupinha de exército, né? Se isso aqui for realmente O que eu tô esperando, pessoal É bom eu usar O meu máximo de poder possível Guys Eu não sei Eu só sei que de uma coisa Eu sei que eu ouvi Um barulho muito estranho Na hora que eu pedi ajuda lá Pra torre de comando Parecia que era realmente zumbi, sabe? E eu tentei ligar pra galera aqui Ninguém me atende Tá todo mundo ocupado Que estranho, moleque Aí, pessoal Consegui encontrar Um barquete aqui Com um motor pra gente Vamos até o litoral ali Da nossa cidade E eu tive que abandonar O meu barquete, né? Não tinha como Aliás, o meu aviãozinho Mas nós já sabemos Onde abandonamos ele Caso eu precise voltar A gente precisa de gasolina Pra conseguir fazer ele funcionar Obviamente É um veículo que não anda Sem gasolina Eu não sei se eu vou conseguir Gasolina por aqui, hein? O que aconteceu nesse pier, velho? Tá cheio de balsa e tal Da onde surgiram essas balsas? Você é doido, doido? Vai, vamos deixar aqui Nosso barquete Dá pra pegar a gasolina Desse barco E colocar no meu avião, né? É Ah, mas eu acho que Gasolina de avião É outra coisa, né? Não é Igual de um barquinho Guys Tá tudo muito quieto aí Que barulho foi esse? Não é o que eu É, é o que eu imagino sim Guys O mundo está infestado Por zumbi Aqui no GTA, velho Olha isso Sai, praga Caraca Eu só trouxe uma pistola aqui Mano, não tem mais nada Olha aqui, ó Uma pistola apenas Que merda O que aconteceu nesse tempo Que eu fiquei fora Pra zumbi Pra todo mundo Virar zumbi, pá? Você tá maluco? A galera da praia Tudo é zumbi, velho Morre, praga Eu também trouxe aqui Uma coisa especial Pra não ter que gastar munição Pronto Eu sempre ando preparado Para um dia Ter uma infestação zumbi Morre, seus bichinhos Não tem que cortar eles A katana Eu vou usar principalmente A katana Pelo simples fato Que eu preciso Estar preparado Pra caso A falta de munição E etc, né? O que é isso aqui, mano? O que aconteceu com o pia? Sai Ai Tô me mordendo aqui Sai, 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 sai Sai, bichinho Tome Tome Sem vergonha Então o GTA V inteiro Ficou infestado Por zumbis O que a gente tem que fazer Pra sobreviver o apocalipse de zumbi? Eu já vi muito filme de zumbi Então eu estou preparado Caraca, tchau Coitada Não vou preparar nada Mas o que a gente tem que fazer, guys? Temos que procurar comida No canto inferior direito Vocês conseguem ver ali A minha barra de fome A minha barra de sede E barra de estamina Que é cansaço, né? Estamina em cima E a gente tem que encontrar comida Primeiro de tudo Depois Um veículo Pra gente se locomover Ou a gente começar A fazer nossa cabana O nosso abrigo E etc Mas o principal mesmo Vai ser Encontrar Ou gasolina Pro nosso avião Ou algum telefone Algum rádio Que funcione Pra me comunicar Com a galera Ó, pessoal Peguei meu telefone ali E olha isso, velho A gente tá sem sinal aqui Por que que o meu poker O zumbi fica sem sinal? Pelo simples fato Que os zumbis vão destruindo as torres E não tem quem consertar, né? Porque os eletricistas Viraram todos bichos Bom, a gente tem aqui Então o nosso inventário, velho O nosso inventário A gente consegue criar várias coisas Ó, a bandagem Que é pra basicamente A gente se curar Eu tenho zero Campfire Campfire é um negócio Pra gente Ah, ok É um fogo, né? Isso que deve espantar os zumbis Tá, eu tenho só um campfire Tem água também A gente tem que encontrar Água limpa Caraca, tem um monte de coisa A gente tem que encontrar Ah, eu tenho uma tenda também Pra dormir Tá, isso aqui é caso Não fique à noite Parede, etc Eu tenho tudo Consegui recurso Pra eu fazer essas coisas aqui Como é que eu consigo água? Ah, eu posso conseguir Se eu conseguir água suja Eu consigo fazer uma água limpa Porta Como é que eu faço uma porta? Preciso de três madeiras Um binding que eu não sei o que é E um metal Bom, são meio dia agora Agora é meio dia Então pra eu conseguir recursos É matando zumbis Você é doido, doido Só que eu não posso ficar Dando tiro pra lá e pra cá Porque o tiro Ele chama a atenção Dos outros bichos, saca? Querendo ou não Querendo ou não Você ficar dando tiro pra lá e pra cá Os bichos vão vir Vão vir atrás Tá, consegui um recurso aqui na frente Show de bola Epa Ai, caramba Como é que Os caras jogaram um caos em mim, mano Você é doido, doido Vai, vai Pega aqui recurso Peguei mais recurso Vamos quebrar esses zumbis aqui na porrada Tome Os caos também estão estragados Pra gente conseguir arrumar os caos A gente precisa de kit de reparo Que a gente vai conseguir Matando zumbis Esse caos ainda pegou no fogo Eu acho que ele vai fazer cabum, mano Se ele fizer cabum vai ser péssimo Corta, corta zumbi no meio Corta zumbi no meio, rapá Boa Vamos lutear isso aqui Lutei a tiazinha Vamos lutear o tiozinho agora Tomara que me dê coisa boa, rapaz Você é doido, doido Não tem nenhum sobrevivente do apocalipse zumbi aqui não, velho Não é possível isso Todo mundo morreu, não No apocalipse zumbi sempre tem alguém Sempre tem uma base militar Que sobreviveu dois, três gatos pingados Aqui vai ter também, mano Você tem que encontrar Mora pintar algo no nosso mapa Bom, algumas coisas sobre esse mod Eu tenho que mostrar pra vocês Guys Aqui são lugares onde a gente pode caçar animais Saca? Então são nesses lugares que a gente vai Pra conseguir comida e etc Então já vamos nesse local Nesse local aqui Pra gente conseguir caçar algum animalzinho e tal Mas aqui no decorrer do caminho Eu consigo encontrar Comida, né? Recursos Eu sei que aqui tem uma lojinha Dá pra gente ir até esses lugares Pra ver se a gente encontra algo Pra depois ir caçar os animais Essa vai ser a nossa ideia Pelo mapa também tem espalhados aqui, ó Ponto de interesse Esses pontos de interesse ou tem uma arma Ou tem um veículo Pra gente sobreviver A caçada zumbi Inclusive tem uma aqui na frente, véi Show de bola Pelo que eu saiba As primeiras vão ser bem simples E depois vão ser arma Pra sobreviver A invasão zumbi mesmo, sabe? Ó, aqui embaixo Pelo visto Eu encontrei o que? Faca e... Opa! Machado Isso aqui é importantíssimo Pra caso a gente precise Matar um animal E precisa da carne dele e tal Aí zumbizinhos Vou fazer a chacina de vocês aqui, ó Vamos eliminar todos agora Que eles tem bastante recurso Eles carregam muita coisa com eles Fica bravo não, meu querido Bora Só capa, véi Zumbi tem que ser tiro na cabeça Não tem como Vai Pega recurso aqui também Ó, se eu der tiro no peito Não morre, mano Tem que ser na cabeça Beleza Consegui vários recursos já aqui Show de bola Tem um yacht lá na frente Será que não teria coisa boa lá? Sei lá Nenhum desses carros funciona, mano Certeza que vai funcionar Deixa eu ver Não, pessoal Não funciona também, mano Que péssimo, véi Sai, bichos Me deixa sair do carro Vem aqui, então Toma, coronhada Pra tu ficar esperto Você toma na cabeça Boa Me dá seu loot aí, rapá Caraca, mano Não tem nenhum carro funcionando Claro Se funcionaram A galera que tava por aqui Sobreviveu Já levou o carro embora, né? O resto os zumbis destruíram Pronto Não, tia Zinha Cacilda Ai, meu Deus Tira, 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 tira Sai, 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 sai Sai, tia Sai Zumbi Praga Praga Eu tenho muita munição Mas não pode abusar também Que é capaz de a gente ficar sem Beleza, tô com um pouco de sede, guys Eu preciso pegar água nova Água limpa Vai ser difícil Mas antes vamos atrás do nosso negócio Vamos até aquela lojinha Que eu havia comentado Depois a lojinha A gente vai lá procurar A carne Temos carne lá Naquele simbolozinho de alce Que eu mostrei Alce? É, alce é aquele animal, né? Coloca uma foto de um alce Na tela, edição Se existir Eu acho que é isso o nome E esse mod de zumbi Aqui vai ser muito doido Confia na Cal A gente tem que focar agora E procurar um rádio Se eu encontrar um rádio Eu possivelmente Vou conseguir me comunicar Com as pessoas De base militar e tal Eu falo Aí, copão Aqui é o Franklin Clinton Necessito de uma help Porque eu caí de avião Aqui, caí de paraguedas E tem muito zumbi por perto Né? Agora Olha isso aqui Tá tudo aberto já, mano Nossa, tem nada, velho What? Foi tudo levado já, pessoal Não deixaram nada aqui, mano Caraca, não levaram nem a porta, mano É realmente apocalipse zumbi mesmo Que dia tenso, hein, velho Sai fora, bichinho, ó Me deixa de paz, mano Que dia tenso Não tem nada por perto, velho Vamos ter que procurar outra lojinha Só que é o seguinte Tem que ficar atento Porque, assim, eu assisti muito The Walking Dead Mentira, não assisti muito Mas tem que ficar atento Porque nessas paradas de zumbi Existem mercenários Existem gangues Que querem matar a galera que tá vivo Basicamente, eles querem ser o rei do mundo O mundo que, basicamente, já tá condenado ao fracasso, né Todo mundo virou zumbi Então é, basicamente, o mundo que vai todo mundo morrer Ah, aqui tem uma soropinha nova pra gente, velho Você vê que eu gosto da minha roupinha de militar, né Deixa eu ver se consigo aqui um boné ou algo do tipo Vamos ver Opa, guys Encontrei aqui um boné policial Show de bola Aliás, boné militar E ainda vou usar aqui, ó Um óculos militar, velho Pras balas não voarem nosso olho e tal É, já tô bem equipado Coloquei mais umas roupinhas de frio e tal Na nossa mochila E agora é só a gente fugir Oh, meu querido Faz isso não Já morre aí, meu rei Não vem pra cima não, zumbi Não vem gritando Olha que legal, mano Pelo que eu tô vendo aqui Você pode salvar seus carros E salvar os seus amigos, mano Os seus guardas Caraca, não tem sobre-eventes Que bacana, mano Só tenho que encontrar eles Que legal, mano Só que como é que a gente vai mostrar pra eles Que a gente não é do mal Que a gente não quer matar eles Saca? Como é que eu vou explicar a minha história Que eu tô há quatro meses Sem entrar em Los Santos Eu nem sabia que tava tendo um apocalipse Aqui me parece uma região dominada por zumbi Então eu não vou fazer barulho Porque eu não quero morrer Mas que que é isso, velho? Peguei o martelo do Thor, malé Que aleatório Vai, vem aqui, meu querido Toma 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 Ai, filha da mãe Que susto Que susto, malé Caramba Ai, eu acho que não vai ter Não, 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 não Não me como Não me como Para, 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 para Estou perdendo vida Ai, não Levanta, Frank Não vou morrer aqui não, pô Não, não, não Sei morrer Isso, boa Caraca, suas pragas Morre Morre Essa região aqui é dominada por zumbi Então, mano Essa região aqui não dá pra gente brincar não, velho Você é doido, doido Tá, preula Eu não sabia que vocês estão tendo isso assim, velho Sai Morre 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 Seus bichimundo Vamos meter o pé daqui, guys Por isso esse lugar está tão abandonado assim Acho que aqui foi um dos lugares que começou o apocalipse Se eu cair de novo, agora eu morro A minha vida está ali pela metade E nesse modo aqui de zumbi Não é igual no GTA Online No GTA Online, se você se escorar numa parede Sua vida começa a voltar ao normal, né Aqui não, mano Pra sua vida voltar ao normal, você precisa de bandagem Eu não sei se tenho bandagem aqui Calma aí Inventário Opa, bandagem posso fazer Eu preciso de Blinding, álcool e duas roupas Ah, consegui bastante roupa ali Na hora que a gente foi Na lojinha de roupa, né Pra conseguir bastante roupinha Então vamos fazer uma bandagem aqui, guys Ai, cacilda, não Não, 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 não Já usei a bandagem Ai, ai, já usei a bandagem Toma Qual é a sua praga? Me deixa Ai, ele recupera meu colete também Boa, não vou usar tudo que eu tenho também, né O que eu posso fazer aqui também, guys Tem mais coisas que a gente pode fazer Pro nossa cabana provisória, né Eu acho fazer minha cabana provisória Lá perto Do lugar que a gente consegue comida de animal, né Quando a gente estiver aqui, mais ou menos A gente faz essa cabana provisória Que daí a gente fica lá no morro No morro não vai vir zumbi por perto, né Eu espero, mano Você é doido, doido Guys, tô chegando já no morro, mano Depois de muito tempo Agora é o seguinte Eu precisava Opa Eu posso fazer um repair kit, guys Pra arrumar o veículo Calma aí O que eu preciso pra fazer isso? Preciso de Parte de veículo Metal e Blinding Eu posso criar, mano Vou craftar, ó Eu tenho o veículo repair kit Só um também Caraca, que ótimo Então é ótimo matar zumbi aqui Bom que a gente veio com pistola, né Que a gente poderia estar sem também Se tivesse sem pistola Eu acho que seria meu fim Eu preciso fazer um abrigo, guys Ou encontrar um pronto já Eu acho que é mais difícil encontrar um pronto E possivelmente vai ser de alguém Esse alguém pode ser do mal Mas olha aí, guys Nossa, que eu toquei o direito Ficando com muita sede Ficar com sede aqui Não vai ser muito legal E já tá ficando a noite também A noite, zumbis Eles correm mais rápido Pelo que eu li na descrição do mod, saca? E eu não quero que essas monstras Corram mais rápido, não, rapá Morre, bichinho E outra Eu tô fazendo muito barulho aqui E daqui a pouco eu vou lá pro morro E eu vou levar esses bichos junto com a gente Droga, guys Nightfall approaching Zumbis are more agressivo A noite está chegando Os zumbis ficarão mais agressivos Caraca, que merda Preciso ir pra um lugar pra me proteger Ah, eu vou usar o repair kit nesse carro aqui, pessoal Sai Ô, minha querida Você pode voltar Ai, não deu Não pode mais Agora eu te matei Vamos arrumar esse carro, guys Vamos arrumar Vai logo, vai logo, vai logo Nossa, eu tô arrumando de longe, mano Não, não, não O zumbi tá vindo Vai, caramba Arruma logo Vai, arruma logo Eu aguento Eu aguento uma mordida Toma Sua praga Aí, rapá Tamo de nave nova Sai da frente, mano Boa Conseguimos já um carro aqui pra gente Tá maluco? Boa, guys Tô chegando, mas eu tô morrendo Olha ali a minha sede, vai Ai, caramba Daqui a pouco eu vou começar a perder vida Aqui é o lugar que vai ter os animais Não posso fazer muito barulho Pra não assustar eles também Mas aqui em cima Que eu vou fazer A minha cabana e tal Fazer umas portas E etc Começar Já vou colocar a fogueira aqui do lado Inventário Campfire Vamos deixar a fogueira aqui, ó Calma, primeiro eu vou fazer água Ai, não Não, Scorpion Tu é bom, mano Ó, Deus Bom, eu consegui fazer água aqui Fiz duas Já tô tomando Aí, moleque Bravíssimo Vamos colocar aqui a nossa cabaninha, né Pra gente dormir Show de bola Agora umas portas aqui Como é que eu faço isso? Ok, consegui fazer barricada, guys Vamos lá Não é o que eu queria Mas eu consegui fazer só três, mano Não é o que eu queria Mas já tá ótimo, mano Melhor que nada É tipo money craft, mano No money craft, a noite Você tem problema Você tem que dormir Então eu tô fazendo minha região aqui Pra eu dormir já Dormir tranquilo Em segurança Ai, mais ou menos, né Tirando o fato Que eu posso vir e colocar fogo Ou colocar fogo na minha tenda Ah, mano Nem que a pau isso Não é possível Uma coisa dessa, véi Eu vou morrer assim, mano Não, meu carro não Não, meu carro não, mano Quem que também coloca a fogueira No, no, no Na grama, véi Não, meu carro vai explodir, véi Não Não Muita trabalho pra conseguir um carro, véi Que merda Tá, eu acho que até não dá pra dormir nela ainda Aí, ó Dá pra dormir, amém Nossa Perdi meu carro Que ótimo Vamos pegar essas coisas aqui agora Não coloca mais fogueira perto da gente Olha o que aconteceu com o meu carro, mano Que um arburo, Scorpion Como você faz uma coisa dessa? Ó, guys É pra ter uns animais pra gente caçar aqui na frente, mano Aqui é um ponto de spawn de animal Guys, eu avistei um porco aqui na frente, mano Eu tenho dó de porco Na vida real, nem com porco Porque eu tenho dó deles Ai Não, olha isso, guys Mas aqui é modo sobrevivência Não tem o que a gente fazer Deixa eu ver Posso lutear Ai, coitado, bichinho, véi Obrigado, bichinho Tive que pegar a carne dele Deixa eu tomar uma aguinha e comer Tamo descansado e não tô mais com fome Show de bola, pessoal Guys, depois de um grande tempo Eu já tô com um carrinho aqui e tal Tô em outra região E eu descobri também que eu não posso colocar Gasolina dos postos normais Não posso colocar gasolina de carro Lá no nosso avião A gente tem que ter gasolina de avião mesmo E isso a gente só vai encontrar uma base militar Ou com algum sobrevivente que tem E etc, mano É a única forma, véi Gasolina de avião não é tão fácil achar Bom, tem umas lojinhas por aqui, pessoal Que dá pra gente ver se a gente consegue alguma coisa Uh, friendly survivals nearby Tem amigos próximos da gente, véi Caraca, tá Eu já vou lá ver esses amigos próximos Mas antes eu preciso dar uma luteada nisso aqui, véi Tem muito alimento essa região É a primeira lojinha que eu encontrei Que não foi saqueada já inteira Caraca, então temos um sobrevivente por perto Finalmente, mano Cê é doido, doido Só isso? Acabou, véi? Acabou? Opa, you pick up a radio Eu peguei um rádio? Aê, rapaz Vou conseguir me comunicar com sobreviventes Cê é doido, doido Deixa eu ver aqui, calma aí, calma aí Não tem mais nada pra lutear aqui Caraca, conseguimos um rádio, véi Ó, guys, vamos tentar usar esse rádio aqui, mano Vou botar essa frequência Alô, aqui é Franklin Clinton Estamos sobrevivendo aqui a um apocalipse zumbi Não, isso aqui não funciona Isso aqui, será que vai? Alô, alguém consegue me escutar? Não, também não, mano Terceira frequência Opa, tudo bom? Aqui é Franklin É, essa daí definitivamente não tem ninguém Bom, guys, eu vou deixar um chamado aqui no meu rádio A hora que alguém Que alguém vê que a gente tá aqui Que a gente mandou um chamado pelo radiozinho Alguém vai tentar nos comunicar com a gente Vamos ver, mas antes disso Vamos tentar fazer umas amizades aqui Cê é doido, doido Olha ali, ó Futuros amigos, mano Vou recrutar eles para serem meus amiguinhos eternos Eu Eles não tem calma em nada Caraca, eles não tem calma, mas eles tem arma E aí, galera Sou amigo, mano Tropecei aqui E aí, galera Vamos brincar Então, vamos matar esses zumbis aqui Matar essas pragas Aqui, ó Toma Vou ajudar vocês nisso, mano Boa, boa Elimina Isso Tem mais aqui uma praga Oi, mata os bichos Tchau, zumbi Caraca, não morre? Show Agora sim Minha querida Se quer fazer parte do meu recrutamento zumbi Eu tô indo atrás de super carros Eu tenho aqui o comandante Dutra Ele era meu amigo Ele deixou carros pra mim E espalhado pelo mapa pra um dia Se houvesse uma guerra ou coisa do tipo Acredito que isso aqui é um momento de guerra, hein Quer ser da minha equipe? Eu acho que ela quer, guys Eita ali no meu carro então, minha querida Vamos atrás do nosso primeiro carro Ó, guys É aqui na frente Que é pra ter o veículo top das galáxias Que o comandante Dutra ele reserva É por aqui, mano Ué, cadê? Aqui tava o ponto de interesse, pessoal Opa Tem um drop da Marader aqui, mano Bora lá, minha querida Esse pessoal aqui da Marader Eles são bravos, mano Eles tem coisa boa, hein Fica atento Geralmente essas caixinhas aí Vem coisa boa Eles são ex-militares e tal Caraca Gostei do Caio Já que eu vou ganhar aqui Bora, dá pra gente pegar? Não O tempo que era pra ter pego Já acabou, véi Que merda Toma Fica na contenção aí Just Sclaid Que eu vou procurar o veículo lá Fechou? Ou você vem comigo É isso Vem comigo que é melhor Bora, é por aqui, mano Esse pá vai tá na celeira aqui, véi Deixa eu ver Uuuuh Ai, cacilda Ai, caraca Que que foi isso, mano? Explodiu a parada ali, mano Que merda Deixa eu ver Tem carro aqui? Opa, tem sim Ok, guys Isso é muito mais do que eu esperava O que que é isso, mano? Olha esse carro Anti-zumbi, velho WTF, mano E ele tem lança-chamas, mano Olha isso Colocar fogo nos zumbis, moleque Cê é doido, doido E tem o triturador na nossa frente Olha, ó Tô triturando um zumbi, mano Caraca Agora tamo bravo, mano Agora tamo nervoso E pro que der e vier, mano Tanto pra matar zumbi Quanto pra matar a galera da Marryather Caso eles venham à nossa frente Agora tô preparada pra... Toma Destrói tudo, mano Eu espero que vocês estejam curtidos A gente ainda pode fazer mais partes, saca Fazer sequência Parte 2, parte 3 Sei lá Caraca Que top, mano Que top, que top Galera, vocês ouviram isso, mano? É o áudio de americanos Dizendo pra gente Nos direcionar Até o deserto Porque eles tem comida e água Então a gente ouviu Uma base militar, velho Eles ouviram os tiros Que a gente tava dando E nos chamaram Até as bases dele Que sensacional, guys Então A gente conseguiu escapar Daquela montanha lá Que tava cheia de zumbi Mas infelizmente A nossa amiga Acabou falecendo, né? A coisa que acontece Agora a gente tem que até o deserto, né? Deserto Onde é que tem aqui, mano? Opa Tem uns olders aqui perto Ali são inimigos, mano Vamos atrás dos inimigos Pra gente ajudar Os futuros sobreventes Tem inimigos que andam por aqui Só pra querer matar Os sobreventes, né, mano? Isso aqui não é muito bacana, não Vem brigar comigo Olha eles ali, ó Sobaram uma ambulância Uh Ai, tô atirando em mim, meus queridos Vai ser o fim de vocês, hein? É isso que eles querem? Toma Seu sim, vergonha Peguem fogo Esse é o tipo de pessoa Que não quer que ninguém viva, mano Pronto Acabou a brincadeira Com a gente não tem muita conversa Cê tá maluco? Guys, eu acho que eu encontrei a base militar Tava do nosso lado, mano Cê é doido, doido Coloca fogo nas pragas aqui, ó Zumbi não sobrevive a fogo, né? Pronto Adoro dar foguinho aqui nos caras Toma Peguem fogo É que é a base militar Os caras têm que abrir pra mim agora, né? Ô, luco Os caras fizeram umas casas aqui Muito doido, olha Eu acho que todo mundo tava ali e virou zumbi Mas dá pra gente tentar entrar na base, né? Se a gente entrar na base vai ser show Aí, guys Deixaram a gente passar aqui, véi Será que vão nos dar tiro? Gente, não me dê tiro Eu era militar também Não me dê tiro Tá, aqui tem mais uma barricada Pra daí a gente entrar na base Caraca, o pessoal tá seguro aqui, hein? E aí, militares Suave? Opa Então encontramos a base, mano Cê tá maluco, véi Pô, eu fiquei feliz agora, hein, mano Agora temos amigos vivos E eles têm helicóptero Tem um monte de coisa Se eles têm helicóptero Por que eles não fogem daqui? Eles são pesquisadores São o quê? É o certo Ó, minigun aqui em cima Show de bola Aqui eu acho que eles fazem experimento Não, aqui é a sala de playground Então tem até mesa de ping-pong Aqui parece um treinamento de stand de tiro e tal Aqui é muita arma Ah, prela Dá uma miniga dessa Bom, vamos nos estabilizar aqui então, né, guys? Deixa eu pegar aqui alguns itens Deixa eu vir aqui, ó No inventário Colocar aqui a nossa cabana, né? Aqui, ó Tenda Boa Aqui a gente vai fazer naninha, etc E é nóis Opa, ó o cachorro, mano Que lindo E aí, garotão Tudo bom? Caraca Um pitbull, velho Que monstro Ah, que massa Ele é meu cão de guarda Caramba, eu ganhei um cão de guarda, véi Olha que fofo Eu acho que eu vou chamar ele de Max Porque eu tinha um cão que o nome dele era Max, né? Max e Dona Era dois labradores que eu tinha Max, prepare-se para a guerra Você é bom na guerra, Max? Já vou levar esse aqui então Boa Esse aqui já foi pro fogo Me ajuda aí, Maxinho Boa Vamos eliminar todo mundo, meu rei Cadê ele? Cadê o Max? Maxinho Vem, vem Você consegue avançar naquele pessoal que tá ali na frente, meu querido? Eu acho que eles vão ficar um pouquinho embolados comigo Pode matar eles, Max Max Morde eles, Max Morde eles, Max Nós vamos morder o papai Max, olha aqui, ela me agredindo, Max Caraca, Max Não vai fazer nada, mano Vai ficar só de olho Max, sai daí Não, eu tô mordendo o Max, véi Sai, sai Sai daí, Max Sai daí Vamos voltar pra nossa base, mano Vamos voltar pra nossa base Deu ruim Ninguém vai comer meu cachorro Seus bando de sem vergonha Pronto, Maxinho Vamos meter o pé daqui Já deu aqui Já fizemos o nosso massacrezinho contra zumbi Bom, pessoal Esse aqui foi o videozinho Nossa série Vamos ver se vai ser uma série Se vocês quiserem mais, comenta Eu não pretendo fazer série disso aqui Mas, se vocês gostarem Não tem o porquê eu não continuar Então deixa o like aí Se inscreve no canal Ative o sininho Comenta o que vocês acharam Falou, fui E tchau